Olá, nesse vídeo eu vou resolver essa questão 6 de 2012 Aconteceu até uma coisa legal aí, que lá na plataforma eu tiro dúvidas dos alunos pelo WhatsApp E eu estava gravando agora mesmo aqui vários vídeos aí E um aluno de lá perguntou como que ele poderia fazer o item A dessa questão Aí a partir do item A ele ia desenvolvendo o resto Ele precisava de uma dica inicial E eu dei a dica pra ele Aí eu me lembrei que no canal não tem esse assunto aí Nas playlists, não tem nenhum lugar Somente algumas questões que eu usei As relações métricas da circunferência Falei, então vou gravar aí pro canal essa questão E também falar um pouco sobre essas relações métricas Não só o caso que a gente vai usar aqui Mas também outros casos, tá? E pra você ainda que não conhece a plataforma do canal O link está aí embaixo na descrição Onde eu fiz revisões pra primeira fase Simulados da primeira fase, todos resolvidos Revisões para a segunda fase Revisões para a segunda fase da Unesp Da Unicamp, da FUVEST estão disponíveis já E ainda dá tempo de fazer Até pra FUVEST que agora no final de semana Dá ainda tempo pra ver os vídeos Pegar as dicas, revisar os conteúdos E tem também uma lista de 43 questões dissertativas lá Onde a maioria já está resolvida E o restante a galera está fazendo aí Com dicas minhas através do WhatsApp Eu estou ajudando o pessoal, tá? Esse é o diferencial da plataforma do canal Plataforma Valdemática aí Onde eu estou ajudando exclusivamente A galera pelo WhatsApp, tá? Então, vamos lá Vamos resolver essa questão E eu vou falar pra você aí Dos casos de relações métricas Vamos ler primeiro, ó Na figura, a circunferência de centro O É tangente à reta CD Então aqui CD, a circunferência de centro O Tangente no ponto D Então aqui, com certeza, é um ângulo reto Vamos até acrescentar aqui já O qual pertence à reta AO, certo? Além disso, A e B são pontos da circunferência AB é 6 raiz de 3 Essa distância aqui 6 raiz de 3 Deixa eu colocar aqui 6 raiz de 3 Não está aparecendo, mas está aqui AB, 6 raiz de 3 BC, 2 raiz de 3 Nessas condições, determine Olha lá, o item A A medida do segmento CD Eu vou até chamar aqui de X Que ele pediu E a gente vai usar uma relação métrica Que envolve essa secante, ó A reta, a circunferência Que é CA É uma secante E essa parte aqui que é tangente Então os casos são esses, ó Que a gente vai envolver aí Que vai aparecer Tá vendo? Aqui são todos os casos Das relações métricas na circunferência Tem esse caso Que se encontra Num vídeo da Unesp Na playlist da Unesp Segunda fase Tem uma questão Que a gente resolveu com esse caso Que ele fala que esse pedaço aqui, ó Ele colocou aqui AP Sim, ó Esse pedaço Vezes esse AP Vezes PC É sempre igual a PB Vezes PD Esse caso aqui É o caso das duas cordas Interceptando no ponto P Esse caso é de duas secantes, ó Quando são duas secantes A gente faz assim RQ Esse pedaço Vezes esse todo Que seria RP Né? Então ele só trocou aqui Mas tudo bem RP vezes RQ Do jeito que tá É igual a RS Vezes RT Olha lá RT vezes RS Que é esse pedaço Vezes esse Tem que tomar cuidado Nesse caso Que quando a gente multiplica Esse pedacinho É só isso aqui Vezes esse Tem que somar esse com esse, tá? Né? Pra dar a relação correta E esse é o caso Aí que a gente usa Que não tá aparecendo muito Mas aqui tem que ser tangente Esse caso aqui é tangente Não tá meio tangente aí Mas teria que estar PQ ao quadrado É igual a PR vezes PS Que é como se Essa reta aqui Ficasse tangente E esse ponto Q Esse ponto P Coincidissem aqui Numa reta tangente Assim, né? Mais ou menos Aí viraria assim Então fica Esse pedaço Vezes ele próprio É igual a esse Vezes esse Então fica o quadrado aqui Que é o caso Que a gente vai usar Olha bem, ó Quer ver, ó? Aqui que é tangente No item A A gente vai fazer isso CD ao quadrado Olha lá X ao quadrado É igual a esse pedaço Que é 2 raiz de 3 Vezes Aí depois tem que envolver tudo C A Então tem que somar 2 raiz de 3 Com 6 raiz de 3 Ok? Aí, ó Tudo isso, hein? Aí essa conta Já vai dar o item A Quer ver, ó? Depois eu até volto Lá na folha Pra falar mais Aqui dá um 8 raiz de 3 Aí a gente faz 2 vezes 8 Dá 16 Raiz de 3 Vezes raiz de 3 Dá 3, né? É x ao quadrado X ao quadrado É 48 Aí a gente extrai A raiz disso A raiz de 48 A gente até Nem precisaria Multiplicar Porque pra simplificar Ficaria mais fácil, ó Fica assim 4 raiz de 3 Tá vendo? Raiz de 16 é 4 E a raiz de 3 Fica lá dentro Fechou Vamos continuar aqui Que tem, olha Essa Esse caso aqui De duas tangentes Esse pedaço aqui É igual a esse P A É igual a P B Seria esse caso E uma consequência Tá? Que é uma consequência Desse caso aqui É quando tem Um quadrilátero Circunscrevendo Uma circunferência Sempre Que o quadrilátero Estiver Circunscrevendo A circunferência Ou podemos falar também Que a circunferência Está inscrita Esse lado aqui Do quadrilátero Mais esse lado Vai ser igual A esse Mais esse Vou repetir O raciocínio Quando um quadrilátero Estiver circunscrito Aqui são os pontos De tangência Sempre você pode fazer Esse lado Mais esse lado Aos lados opostos Soma Vai ser igual A soma Dos outros dois lados Opostos Olha como fica Facinho E você pode usar Isso aqui Em prova dissertativa Tranquilamente Que é teorema Teorema A gente usa Sem ter que provar Tá bom? Teorema Pode usar Beleza? Então esses são os casos De relações métricas Na circunferência Aí eu pensei Já que o aluno Perguntou Falei Ah, eu já vou falar Também de ângulos Na circunferência Que não tem nada No canal Também É Então Aqui está Relações métricas E muita gente Confunde essas figuras Com essas Ó Que é de ângulos Na circunferência Ó Tá vendo esses casos? Ó como parece Né? Mas aqui a gente Trabalha ângulos Né? Ó Veja bem Esse aqui Primeiro Que é o primeiro caso O ângulo alfa Ele é um ângulo central Ó Tá aqui Alfa é ângulo central Ele é igual Ao arco que enxerga Esse arco aqui Se a gente medir Em graus Ele vai ser alfa Também Aqui É por exemplo Aqui é 50 graus Aqui também é 50 Aí o beta Que é um ângulo inscrito Ele é a metade Do arco que enxerga Então Se aqui for 50 graus Ele vai ser 25 Tá bom? Olha lá E veja Esses dois casos Esses dois casos São assim Se o ângulo estiver Externo Exterior A circunferência Com duas secantes Ó Ele vai determinar Dois arcos Tá vendo aqui? Eu vou chamar Esse arco CD Aqui de beta Tá? Porque é em graus Aqui E tem um outro arco Aqui A B Que eu vou chamar De gama Aí Pra você encontrar Esse ângulo alfa Que tá aqui fora Você precisa fazer Essa conta Que é Em termos de beta E gama Ficaria assim Ó O arco maior Lá em graus Né? O gama Menos O beta Que é o menor Dividido por 2 Aqui o cara colocou assim A B Menos CD Tá faltando o arco aqui Tá? Que é uma medida Né? Em graus Inclusive O arco A B É o maior Menos o CD Dividido por 2 E nesse caso Quando o ângulo Tá lá dentro Tá vendo? Aí a gente pega Também esse arco Ó O arco A B Que eu chamei de gama Deixa eu chamar de gama E o CD de beta Aí quando ele tá lá dentro Você faz uma média aritmética Você soma e divide por 2 Né? Ficaria Alfa É o gama Mais o beta Dividido por 2 Aqui também tem que ser arco Beleza? Lembrou aí? Tá lembrando? E por fim A gente tem duas consequências Importantíssimas aí Quando o quadrilátero Estiver inscrito Tá lá Que a galera costuma Confundir as vezes Aqui o quadrilátero Está circunscrito E a circunferência Está inscrita Aqui o quadrilátero Está inscrito Inscrito É interno E a circunferência Está circunscrevendo Esse quadrilátero Nesse caso Os ângulos opostos Sempre vão somar 180 graus Esse ângulo aqui Com esse também Soma 180 graus Igual tá Eles serão suplementares Olha Tudo isso Essas teorias aqui De ângulos na circunferência Relações métricas Na circunferência Tudo isso estará aí Ao longo de 2019 Eu vou Criar cursos De geometria plana De álgebra De trigonometria Da geometria espacial Da analítica Do começo do assunto Até o fim Ao longo do ano De 2019 Então se você quiser Estudar aí comigo A matemática Eu vou desenvolver Até apostilas Em PDF Para você poder baixar E acompanhar As aulas em vídeos Com lista de exercícios Com exercícios De aplicação Que eu vou escolher Aí quando eu for escolher Eu vou escolher Um do ITA Um da ESPSEX Tá? Da AFA Também da U Da FUVEST Da UNESP Tudo aí Para a gente abranger Todos os vestibulares Que eu trabalho Aqui no canal Ok? Aí esse caso Também importantíssimo Toda vez que um Triângulo Estiver inscrito Numa circunferência E um lado dele For o diâmetro Com toda a certeza Do mundo Esse ângulo aqui Será um ângulo De 90 graus Esse caso É uma consequência Do ângulo inscrito Que o ângulo inscrito Que é esse aqui Ele é a metade Do arco Que ele enxerga E como esse arco Aqui representa Metade da circunferência Então é um arco De 180 graus Logo lá É 90 graus Lembrou aí? Tudo bem? São esses casos E todos esses casos Aqui estarão Nos cursos Teóricos Com resolução De exercícios De aplicação Que eu vou desenvolver Ao longo de 2019 Na plataforma Eu vou trabalhar A matemática Do começo ao fim Com apostilas Que eu vou desenvolver A partir das folhas Em PDF Para você baixar Então Vamos lá Vamos estudar Você não precisa pegar Nada externo Da matemática Que eu vou desenvolver tudo Ao longo de 2019 Seguindo a evolução Mais didática possível Da matemática Ok? Se você quiser mais detalhes Entre em contato Comigo aí Beleza? Pelo e-mail Que está aí na descrição Ou mesmo pelos comentários Dos vídeos Que eu sempre publico Eu sempre respondo Perdão Então vamos continuar Na resolução Da questão Aqui 6 De 2012 Da Fulvestre O item A Eu já fiz Fechou aqui Belezinha Agora o item B Ele fala Ele pergunta Qual que é o raio Dessa circunferência Ok? Olha Nesse caso Já que a gente tem O item A Prontinho aqui A gente tem esse lado Aqui Concorda? Desse triângulo ADC Então nesse triângulo ADC A gente pode mandar Um Pitágoras Olha bem Que aqui é o raio Que eu quero Então aqui é o diâmetro 2R Aqui é 8 raiz de 3 E aí por Pitágoras Sai ó Hipotenusa ao quadrado 8 raiz de 3 ao quadrado É igual A soma dos quadrados Dos catetos Aí aqui vai ser 2R Ao quadrado Cuidado tem que ficar assim ó E o x ao quadrado É esse cara ao quadrado Então aqui fica 64 vezes 3 E o x ao quadrado É 4 raiz de 3 ao quadrado Que fica 16 vezes 3 Aqui dá um 4R quadrado 3, 4, 12 Vai 1, 3, 6, 18, 19 Aí aqui é 48 Eu vou mandar o 48 Subtraindo Eu já vou fazer a conta aqui Pra deixar mais rápido Tudo aí pra gente Dá um raio Igual a 6 Não tem unidade Então a gente pode deixar assim Ele pediu o raio Acabou o item B O item C e o item D A gente vai fazer numa outra folha Beleza? Vamos lá Bom, no item C O cara pede a área do triângulo AOB Então vamos fazer assim Vamos traçar aqui AOB Ó Aí a gente tem Aqui é R Aqui é R Aqui é R A gente já sabe E aqui deu 4 raiz de 3 Vamos colocar aqui 4 raiz de 3 E essa parte não é 8 raiz de 3 Veja o que está acontecendo Eu sempre falo nos vídeos A hipotenusa é o dobro desse cateto, não é? Toda vez que a hipotenusa for o dobro do cateto Oposto ao cateto metade Estará a um ângulo de 30 graus Então usando a figura Você já poderia falar Ali é 30 Por quê? Por causa do seno de 30 Se você fizer o seno de 30 Você vai obter um cateto oposto Sobre a hipotenusa, certo? Olha lá Tá vendo? Primeiro você chama aqui Que é um alfa Fala que é alfa Aqui é um alfa Aí você prova Que dá meio isso aqui Aí sendo meio Você sabe que o ângulo é 30 graus Sendo 30 Que você já poderia ter concluído Beleza A gente tem Fica tudo mais fácil Olha por quê Se aqui for 30 Aqui também é 30 Porque esse triângulo aqui é isósceles OAB E como ele pediu a área desse triângulo E a gente vai conhecer esse ângulo Fala rápido 30, 30, 60 Que é 120 Aí a gente pode usar a fórmula Do abiceno Abiceno Alfa Sobre 2 Essa fórmula é muito boa Porque a gente conhece um lado e outro lado Que é o R e o R E o seno vai ser o seno de 120 Né? Porque esse ângulo aqui Ele tem que estar entre os lados A e B Para dar certo na fórmula Então a área do triângulo AOB Do item C Será igual a A Que é um lado É R Vezes outro lado R seno de 120 Sobre 2 Sobre 2 O R Nós conhecemos aí Que a gente encontrou no item B Aí está aí uma questão típica Da Da FUVEST Né? Que um item leva ao outro Percebeu? Ó, o item A A gente fez a relação métrica O item B A gente fez um Pitágoras Porque a gente já conhecia do item A E o item C A gente conhece o raio Então dá para fazer a área A partir do item B Um item levando ao outro Fica ligado nisso Na sua prova da FUVEST Segunda fase que você vai fazer Tá? É, o R O R É, a gente já descobriu É 6 Então vai ficar aqui 6, 6 O seno de 120 É, uma vez que o 120 Ele é da família Do 60, né? Olha lá Sendo da família do 60 Os senos Os dois senos são iguais Ó, seno de 60 Igual ao seno de 120 É raiz de 3 sobre 2 Eu vou dividir por 2 aqui Que é o 2 da fórmula Vou colocar aqui, beleza? Então Ficou assim 6 Vou simplificar Dando 3 18 Aí, ó Vou simplificar aqui também Fica 1 e fica um 3 Então dá 9 Raiz de 3 O triângulo AB A área Eu vou colocar aqui Unidade de área Só pra diferenciar Dos outros valores Que a gente encontrou E não tem unidade Então fechou Esse é o item C Agora vamos para o item D Qual é a área da região Achurada? Olha lá Típica da FUVEST É, agora veja A gente já tem a área Desse triângulo branco Né? A gente pode encontrar A área achurada Fazendo a área do setor Ó, esse setor inteiro Menos A área do triângulo Que a gente acabou de encontrar Suça Quer ver, ó? A área achurada Vou chamar de SH É igual A área do setor Menos A área do triângulo AOB A área achurada Vai ser igual A área do setor Que é lá, ó A fração Olha lá Com ângulo de 120 graus A fração Parte toda Parte toda Aqui é o todo do círculo Do círculo, hein? Ó Pi R quadrado O raio é 6 Menos a área do triângulo AOB Que é 9 raiz de 3 Vamos colocar aqui Então, a área achurada Será igual Aqui vai dar um terço, né? Aí, pi vezes 36 Menos 9 raiz de 3 A área achurada Será igual a 12 pi Menos 9 raiz de 3 Jamais substitua pi por 3,14 Então, a gente vai fazer o seguinte aqui A gente vai colocar um 3 em evidência Pra deixar a resposta mais simplificada Aí, vai ficar desse jeito O A Unidade de área E fechou Beleza? É assim que a gente pode deixar o item D Então, é isso Tá? Saiba, então Tem revisão Na plataforma Aproveite os vídeos aí Muita boa sorte pra você Que vai fazer FUVEST Muita boa sorte pra você Que vai fazer UNICAMP E pra galera aí Que não passou Ou que vai fazer outro vestibular Boa sorte também E vamos que vamos aí Ao longo de 2019 Tá bom? Se curtiu, dê um like E se inscreva no canal Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto